Olá, pessoal! Mais um vídeo de revisão de função quadrática. Nesse vídeo, vamos relembrar como construir gráficos da função quadrática. Então, a questão pede exatamente isso. Esboce o gráfico da função f de x igual a menos x² menos x mais 2. Tem aqui um lembrete. Se você preferir, pode atribuir outros valores para x. Só se você preferir, tá bom? Então, imagine lá na prova que já tenhamos essa tabelinha aqui pronta com esses valores de x atribuídos e você pode escolher outros. E aqui já o plano cartesiano. Então, o que é que você tem que fazer? Primeiro, calcular aqui os valores de y para cada valor dado de x. Então, aqui x igual a 1. y vai ser... Se troca x por 1. Então, repete o menos. 1². Repete o outro menos. 1 mais 2. Ok? Onde tinha x, eu coloquei 1. Como aqui é x², ficou 1². Professor, não precisava do parênteses, não, nessa situação? Não. Porque o x é 1. E aí, não precisa do parênteses na hora de fazer a substituição. A propósito, já adianto esse menos não tal quadrado. Tá bom? Bom, substitui o outro x por 1. E agora, a gente faz as continhas. Que contas? Esse menos não tal quadrado. Então, a gente repete ele. 1² dá 1. Vou repetir aqui o menos 1 mais 2. Embora poderíamos já ter feito essa conta, né? Mas, enfim. Porque aqui ficamos com 2 menos 1 menos 1. Dá zero. Beleza? Dúvidas até aí, já pergunta nos comentários, tá? Se não tiver dúvida, vamos para o próximo. A propósito, se não tiver dúvidas, você poderia pausar e tentar fazer sozinho agora. Vou substituir x por zero. Então, menos... 0² menos 0 mais 2. Onde tinha x, eu troquei por zero. Ok? Menos zero ao quadrado dá zero. Menos zero também não considera. Sobra só o 2. E sim, quando x for zero, a parte que tem x some, sobra somente o 2. Poderia ter colocado direto a resposta sem as substituições. Tá bom? Como é uma revisão, aí eu apresentei primeiro a substituição e depois esse macetezinho. Não diria nem que é um macete. Toda vez que x for zero, o valor de y é o valor de c. É o valor do termo independente. Agora vamos para x igual a menos meio. E aqui, eu lembro do lembreto que foi dado. Se você preferir, pode atribuir outros valores para x. Você poderia escolher não fazer esse e escolher um outro valor. No entanto, aqui tem uma complicação. Não escolher esse é realmente uma complicação, porque esse valor aqui é primordial para a construção desse gráfico. Ele foi escolhido de maneira calculada, já que ele é o x do vértice dessa função. Como assim, professor? Não entendi. Assim, essa é a fórmula do x do vértice. Ou seja, é o x do ponto máximo ou mínimo dessa função. E aí, usando essa fórmula, vamos substituir aqui os valores. Note que o x do vértice é menos da fórmula. O b é menos 1. Sobre 2 vezes a, a também é menos 1. Dúvidas nisso? Pergunte aí, tá? Nos comentários. Prosseguindo, o x do vértice, então, é menos por menos dá mais, fica 1 positivo. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, o x do vértice é 1 sobre menos 2, que é a mesma coisa que menos 1 sobre 2. Tanto faz esse sinal de menos estar embaixo ou estar em cima. Tanto faz, tá? É a mesma fração. Então, é necessário que a gente considere, sim, esse valor de x. Então, vamos lá. Vamos calcular. y vai ser igual. Vou repetir o menos. E agora, no lugar de x, coloco essa fração. Menos 1 sobre 2. Beleza? Precisou do parênteses, porque o x foi substituído por um número negativo. Precisa colocar o parênteses. E depois, repete aqui o menos. E, de novo, esse x vai ser trocado por menos 1 sobre 2. Precisa, de novo, dos parênteses. Beleza? Até aí fizemos a substituição. Agora, fazendo as continhas, y vai ser igual... Vou repetir o sinal de menos e resolver menos 1 sobre 2 ao quadrado. Dá menos 1 ao quadrado, que dá 1 positivo. 2 ao quadrado dá 4. Ok? Menos 1 ao quadrado dá 1 positivo. 2 ao quadrado dá 4. Aqui, menos por menos dá mais. 1 sobre 2. Beleza? Agora é hora da gente efetuar essas continhas aqui. Para isso, vou fazer o seguinte. Eu vou repetir o menos 1 sobre 4. Agora, 1 sobre 2, eu vou escrever assim. 2 sobre 4. Por quê, professor? Para deixar o mesmo denominador. Perceba que 1 sobre 2 é a mesma coisa que 2 sobre 4. Eu multipliquei embaixo por 2 e em cima também por 2. E da mesma forma, 2 é 8 sobre 4. Aqui embaixo, quando não tem nada, é 1. Multipliquei por 4. Em cima, multipliquei por 4. Para que os denominadores fiquem iguais, e agora a gente consegue fazer a conta. 8 mais 2 dá 10. 10 menos 1 dá 9 sobre 4. Dúvidas nisso? Poste aí nos comentários, tá? Se não tiver dúvidas, vai aqui para a próxima. Dessa vez, x é menos 1. E aí, eu vou repetir o sinal de menos. Repete aqui o sinal de menos. Troque esse x por menos 1. Precisa do parênteses. Como é x ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Depois, menos. Aí, x de novo, que é menos 1. Precisa do parênteses. Mais 2. Ok? Dúvidas? Você já sabe, né? Posta onde? Nos comentários. Se não tiver dúvidas, vamos fazer a continha aqui. Repete esse menos. O professor não faz menos por menos dá mais. Não? Não, gente. Primeiro faz a potência. Então, repete esse menos. Agora, menos 1 ao quadrado dá 1 positivo. Agora, menos por menos, sim, dá mais. 1 mais 2. Ok? É 2 mais 1 dá 3. 3 menos 1 dá 2. E sim, não é coincidência. Eu já adianto. Esses dois valores deram iguais. Certo? Já vou adiantar que o próximo valor também vai dar igual a 0. Professor, eu posso colocar direto? Pode. Mas aí, com cuidado. Isso só vai acontecer porque eu escolhi aqui o x do vértice, tá? Como valor central. E antes dele e depois dele, peguei valores equidistantes. Beleza? Se tiver isso cuidado, os valores são iguais. Mas vamos só constatar que vão ser realmente iguais. Y é igual. Vou repetir o menos. Depois, no lugar do x, vamos colocar menos 2. Então, abre parênteses. Menos 2 ao quadrado. Repete o menos. No lugar desse x, vamos colocar menos 2. Parênteses também. Ok? Toda vez que substituir x por um número negativo, é interessante colocar parênteses, tá? Não só interessante. Importante. Necessário. Agora, y vai ser igual. Repete esse sinal de menos. Resolve aqui. Vai dar 4. Positivo. Com o menos que tinha antes, ficou menos 4. Mas, enfim, aqui deu 4. Menos por menos, deu mais 2. Repete esse mais 2. E como era de se esperar? 2 mais 2, 4. 4 menos 4, 0. Realmente, deu 0 igual aqui. Beleza? Muito bem. Eu deixei um espaço aqui. Caso você queira colocar outros valores, eu não quero. Tá bom? Vou ficar só com esses aí. Agora, para terminar nossa questão, é só a gente marcar os pontos no plano cartesiano. Vou começar aqui com 1 e 0. Onde é o ponto 1 e 0? x igual a 1 e y igual a 0 é aqui. Beleza? Esse é o ponto 1, 0. x igual a 1 e y igual a 0. Vamos para o próximo. 0, 2. x igual a 0 e y igual a 2. Beleza? Dúvidas nisso? Poste aí nos comentários. Vamos para o próximo. O ponto mais difícil de marcar, tá? Menos meio e 9,4. Menos meio é menos 0,5. É a metade de menos 1. É aqui, ó. Menos meio. Menos meio. E onde é 9,4? 9,4. 9,4 é 2,25. Se fosse 8 por 4, dava 2. 8 dividido por 4 dá 2. 9 por 4, 2,25. Tá? Então, aqui no menos meio, a gente vai subir até chegar na altura 2,25. Aqui é 2,5. 2,25 é a metade 2,5. Então, até aqui. Beleza? Então, aqui é 2,25. Beleza? Muito bem. Vamos marcar agora o menos 1 e 2. x igual a menos 1, y igual a 2. Então, menos 1 é aqui. Vamos subir até a altura 2. e menos 1 e 0. Menos 1 não. Menos 2 e 0. Menos 2 e 0 é aqui. E aí, gente? Dúvidas? Para finalizar, é só ligar esses pontos formando a curva que recebe o nome de parábola. E aí? Qualquer dúvida, poste nos comentários. Se não tiver dúvida, até a próxima aula. Tchau.